Próxima terça, sete e meia da noite. Pare o Projeto Oxigênio! Senhor Prefeito, o que está fazendo? Vou revitalizar a nossa Blas de Voz. Na verdade, vão cortar nossos melhores filtros naturais, as árvores, e vão trocar elas por filtros artificiais. Pare o Projeto Oxigênio! Pare o Projeto Oxigênio! Senhor Prefeito, o que tem a dizer? Um homem poderoso é incapacitado e seus planos se desmancham no ar. Ah, eu não sei. Isso exige, então, ações drásticas. Saudações, meus caros cidadãos. Sang-suga, faça meus clones! Eu vou estar em todo canto. Em todo canto! Peguem o que é claro, meus caros cidadãos. Canturar um só não resolve o problema. Tem milhões deles. Então, qual é a solução milagrosa, May Lady? Eu não estou com medo. Eu consigo! Assista a esse episódio duas vezes seguidas.